Bom, minha gente, então nesse último bloco eu recebo o deputado federal Capixaba, né, da nossa bancada Capixaba em Brasília, Linha Arencio, deputado Felipe Rigoni, pra gente conversar, que vai ter um papo, né, estamos aí no recesso parlamentar, mas na próxima segunda-feira os deputados retornam pra grande batalha lá em Brasília e já encarando um grande desafio que é a eleição pra presidência da Câmara. Deputado, boa noite, tudo bom? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos e todas que estão assistindo, prazer enorme estar aqui contigo. Bom, deputado, nesse período de recesso aí, a gente viu toda essa movimentação, uma movimentação intensa com relação à sucessão na presidência da Câmara, né, como é que o senhor avalia, né, o delineado de toda essa disputa lá entre o Baleia Rocha, o Arthur e as outras candidaturas que surgiram? Claro, bom, primeiro que é recesso só das votações, né, trabalho não para nunca para a gente, então, é engraçado que quando, antes de eu ser eleito, muita gente fala assim, não, você vai só trabalhar de terça a quinta e tal, isso é uma pura mentira. A gente trabalha muito, inclusive, nos recessos. Agora, a eleição da presidência da Câmara está uma disputa muito apertada, né, ontem mesmo eu estive com o deputado Arthur Lira em Vitória, pra tratar desse assunto, né, de como ele pretende fazer as coisas, etc., e tal, uma disputa muito acirrada, assim, não dá pra saber nesse momento quem é que ganha, quem é que perde, ou se sequer vai ter segundo turno. Ou seja, diferente de eleições passadas, nós estamos numa situação em que não se pode vislumbrar o futuro presidente, não dá pra saber. Não dá pra saber. De fato, por exemplo, na primeira eleição que eu participei, que foi quando o Maia se reelegeu pela segunda vez, já era muito certo que ele ia ser reeleito, né, ganhou com 330 votos. Agora, não dá pra saber, tá bem acirrada a disputa, até porque os dois candidatos, apesar de que as narrativas estão muito, muito bélicas, inclusive, eles são muito parecidos, né, a forma de lidar com as coisas, a forma de lidar com o governo, com a oposição, são todas formas muito parecidas de lidar. Então, fica a dúvida mesmo em vários parlamentares. Bom, e até que ponto o presidente tem conseguido mostrar, o presidente da República tem conseguido mostrar sua força aí nesse apoio aí à candidatura do Arthur Lira? Veja, a primeira coisa sobre isso é que o seguinte, a história da nossa democracia mostra que não é correto pra um presidente da República se envolver nas eleições parlamentares, né? Formalmente sim, né? Todo mundo que fez isso, a exemplo da Dilma, não foi bem, né? Porque, no fim das contas, o presidente da Câmara, em especial, ele é um cara que vai representar os parlamentares, não adianta muito você querer se envolver. E todos os presidentes das câmaras, se a coisa for bem feita, serão aliados, serão parceiros do governo e votarão pelo menos as principais questões, que é o caso dos dois, o Arthur e o Baleia, os dois estão comprometidos com as grandes reformas, se o governo colocar de fato prioridade nas reformas, vão acontecer. Nas reformas microeconômicas que a gente tem que fazer, os dois também já citaram várias vezes, que vão fazer essas coisas. Então, assim, agora, tem força do governo, né? Estão dando, estão oferecendo emenda, cargo, trocando gente de cargo pra conseguir votos pro Arthur Liga, a força tá grande, né? Pois é, e como é que o senhor avalia o posicionamento da nossa bancada capixaba, né? Como é que o senhor acha que vai ser? Porque, assim, claro, a votação lá em Brasília é presencial, né? Na próxima segunda-feira, é assim que tem que ser, não tem jeito, né? Mas como é que tá a bancada nesse sentido? Como é que vocês estão conversando? Olha, lógico que a eleição da presidência da Câmara não é algo de bancada estadual, é muito mais de partido, grupo político nacional, né? É verdade. A nossa bancada, me parece hoje, tem alguns indecisos como eu, eu ainda não decidi meu voto, mas me parece que tá um pouquinho mais de gente preferindo o Arthur, né? Que é a minha percepção de hoje, o Arthur tá um pouco na vantagem, mas não tá tanto não. Cada dia que eu ligo pras pessoas, eu acho um negócio diferente, porque as coisas tão mudando muito rápido esses tempos. Essas outras candidaturas que surgiram nesse caminho, o senhor acha que pode trazer ainda mais indefinição nessa disputa final? Pode forçar o segundo turno, tá? E as candidaturas, por exemplo, do Marcel, da Erundina, que eu acho que são as duas que vão ter, e do Fábio Ramalho, que são as três que vão ter mais votos dessas que se lançaram, muito provavelmente vão fazer um segundo turno acontecer. E aí, mais ainda não saberemos qual que vai ser o resultado final. Aliás, eu não me lembro de um segundo turno na eleição da Câmara. Como é que funciona isso na prática? O que que acontece? Na segunda-feira, nós vamos a voto, vai dar mais ou menos umas nove e meia da noite, quando a gente vai começar a votar. Porque tem toda a formação dos blocos, tem todos os discursos, o discurso de candidaturas de cada um dos candidatos. Isso vai madrugada dentro. Vai madrugada dentro, com certeza. E aí, umas nove, nove e meia da noite, começa a votação no primeiro turno. Se algum dos candidatos ultrapassar 257 votos, tá eleito. Que é mais da metade. Se não, os dois mais votados vão para o segundo turno imediatamente. Ah, logo em seguida. Logo em seguida. E aí, nós saberemos já na segunda... Bom, já vai ser terça, né? Porque vai ser mais de meia da noite. Exatamente. Nós saberemos quem será o presidente da Câmara. Dada essa disputa tão intensa, isso não é muito difícil de acontecer, né? Não, é muito provável. Muito provavelmente terá um segundo turno. Deputado, e sua opinião sobre o Senado lá, né? Como é que o senhor avalia essa disputa, a Simone, a senadora, enfim... Olha, eu gosto demais da Simone. Eu acho ela uma senadora incrível. O Pacheco também é um senador com muita qualidade. Agora, eu acho que como ele saiu muito na frente, ele está em larga vantagem hoje. Mas tem um movimento crescente aí da Simone. Vamos ver o que vai dar. Eu conheço menos, porque eu estou acompanhando menos. Mas tem um movimento crescente para a Simone. De qualquer maneira, eu acho muito difícil a vitória dela. Por conta de que ela saiu... Já era mais da metade de fevereiro. De janeiro, perdão. É, exatamente. Quando ela se lançou candidata, né? Demorou um pouco até para se decidir nesse sentido. É porque o MDB estava dividido, né? Internamente. Tinha outros candidatos lá. E aí, só conseguiu definir agora. Vale lembrar que no Senado flui de maneira um pouco diferente da Câmara. Até pela quantidade, né? São 81 senadores. Exato. Lá, 41 senadores definem. Já define, já é muito mais rápido. Enfim. Gente, é muito importante a eleição para a Câmara e para o Senado. Porque, olha, são dois anos que nós vamos ter aí. A depender do grupo, né? Da mesa diretora escolhida em cada uma das casas, né? Deputados, isso pode mudar todo o jogo, todo o contexto que a gente vai ter nos próximos anos de governo Jair Bolsonaro. Com certeza. Agora, uma coisa que eu acho importante as pessoas entenderem é que o que acontece? Quem é que... O grande dono da pauta, né? São dois. O presidente da casa e o poder executivo. Exato. São os dois grandes pautadores, vamos dizer assim, das coisas na Câmara de Deputados e no Senado também. Obviamente que o presidente da casa tem uma influência e um poder muito grande na pauta. Mas, dado quem são os dois principais, o que vai definir quais serão as grandes pautas que a gente vai votar, será a posição do governo. Então, por exemplo, as reformas, que eu acho extremamente importante e muito urgente que a gente aprecie as reformas logo. Há uma dúvida muito grande se o governo de fato vai colocar prioridade, especialmente nas reformas emergenciais, que é a reforma de gastos obrigatórios, e na reforma administrativa. Mesmo que seja ele quem propôs, visto as posições do presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos e como ele tem se comportado, tem uma dúvida muito grande se ele vai querer apoiar isso. Porque são reformas muito duras. Pois é. Necessárias, porém muito duras. O parlamento sozinho não consegue fazer. Por que não consegue fazer? Porque é uma casa de iguais. Exato. O parlamento não tem hierarquia. Agora o governo consegue organizar, coordenar politicamente e fazer uma votação tão importante como essa acontecer, como fez na Previdência. Aproveitar que o senhor está falando sobre o governo aqui rapidamente, em relação à vacina, que graças a Deus chegou, mas ainda a conta gotas aí. Como é que o senhor vê os próximos passos e toda essa celeuma com relação à matéria-prima da China, enfim. Olha, para mim, o que está acontecendo com a vacina é o maior erro político do presidente Bolsonaro até agora e provavelmente ele não terá um erro maior do que esse. Porque o Brasil já era para estar vacinando há mais de 30 dias. A Pfizer, que foi a primeira vacina a ser aprovada no mundo, ela ofereceu para o Brasil 70 milhões de doses em setembro, outubro. Setembro passado, 2020. Setembro passado, se eu não estou enganado. O Brasil recusou. Agora que a gente precisa, eles não têm para vender as 70 milhões de doses. Se a gente tivesse comprado antecipadamente as 70 milhões de doses, no dia 10, 15 de dezembro, a gente já teria começado a vacinação, já teríamos 35 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Porque o SUS tem essa capacidade. E aí 35 milhões de pessoas é quase todos os aposentados. O índice de morte já estaria muito menor. Sem dúvida. E agora, como a gente não está conseguindo comprar da Pfizer, a dióxido só chegou 2 milhões, vai chegar a matéria-prima agora. E a do Butantan também não estava tendo matéria-prima, mas já temos aí 6 milhões de doses, as coisas vão demorar muito mais. A consequência disso, muito mais gente, vai morrer sem necessidade. Para a gente finalizar, toda essa discussão com o Dória, que nos últimos tempos também ganhou os holofotes aí, isso não traz um prejuízo ainda maior para esse contexto que já é terrível? Isso é muito maior. Eu acho que esse tipo de briga é ridículo. O que tinha que fazer é juntar todo mundo, juntar os dois, Dória, Bolsonaro, Casagrande, Zema, todo mundo, e ter comprado as vacinas antes, e já que não comprou, vamos tentar adiantar. Agora, tem uma notícia boa, mesmo que atrasada. Chegando a matéria-prima que está vindo da China, e a matéria-prima de todas vem da China, a Fiocruz tem no seu planejamento, no seu contrato, a capacidade de produzir 100 milhões de doses até o meio do ano. O que é, não é o suficiente, mas é bastante coisa. Adianta bastante. 100 milhões de doses dá para 50 milhões de pessoas, que é bastante gente até o meio do ano. Então, se tudo der certo e as coisas andarem, começaram a andar agora, me parece, a gente vai ter aí umas 50 milhões de pessoas vacinadas até o segundo semestre, o que já é um grande avanço. Exatamente. E de quebra, a nossa economia também começa a dar os passos aí nesse sentido. É a coisa mais importante para a retomada da economia, é a vacina agora, e depois a reforma tributária, mas a vacina não tem jeito, tem que vacinar. Exatamente. Tá bom, deputado, obrigado aí, viu, pela participação, nesse finalzinho de... A gente falou de recesso aqui, mas ele continua com muitas atividades, muitas agendas. Com certeza, obrigado. E sucesso lá, na segunda-feira, na votação, e que o melhor seja escolhido para representar, para tomar frente lá no nosso Congresso. Com certeza. Obrigado, Claudio. Estarei sempre à disposição aqui de você. Tá certo. Gente, começamos com o deputado Felipe Rigoni, fazendo um balanço, com uma avaliação desse contexto de disputa das eleições para a Câmara e para o Senado, falando um pouquinho também sobre a gestão do Executivo com relação à vacinação contra a Covid-19. Obrigado pela sua audiência, continue acessando nossas redes sociais e sempre ligado aqui na nossa TV Sim, canal do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto